Ai meu Jesus, até que enfim eu cheguei, até que enfim eu cheguei. A fila da Amanda, a mulher, diz que tinha um negócio da luminária por 30 reais. Isso, 30 reais. Não é lixir, né? Eu ligo pra mulher, e aí moça, é 30 reais, é 30 reais. Onde é que a senhora mora? É num lugar bem facinho, num lugar bem facinho, você vem direto, liga pra mim. Quando você chega aqui, é na frente do mercadinho Chibinho. Chibinho. A infelicidade minha foi encontrar essa mulher pra eu comprar, esse refletor meu pra poder fazer as lives com webcam. Ah, castanha, só porque vai evitar com o meu pinhão? Não, 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 não. Eu quero fazer também, porque de vez em quando uma livezinha com webcam é boa, né? A infelicidade da mulher. Eu fui lá. Moça, o que é, menino? Não é aqui não, moça. A senhora diz que ela não foi na delegacia, tá cheio de polícia. O seus pulas tá tudo aqui. O que é que seus pulas, fila da mãe? Seus pulas é polícia, dona. Entendendo? Ela vinha direto, então abriu a direita. Depois abriu a esquerda. Depois abriu a outra esquerda. Depois abriu a outra esquerda. Misericórdia. A senhora quer que eu entre no labirinto? Oi, menino. Eu tô aqui na frente. Resumindo. Vou até pegar um copo d'água. Eu entrei na direita, entrei na esquerda. Entrei na casa da p***. E aí, ela disse. Não, é aqui. Você passou direto. Resumindo. Eu cheguei lá na casa dela. Pedi a ela pra fazer por 25 reais. Ela disse. Não, moço. Não, moço. Eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome. A senhora não vai não, moça. Por favor. Aí ela disse. É, tá bom, tá bom. Tinha uma delegacia lá cheia de seus pulas, velho. Nunca vi tanto polícia em minha vida. Ela disse que tava rolando um roubo lá perto. Aí eu, hum, pensei que era o roubo do macaco louco. Mas enfim, galera. Vamos beber uma água aqui. Poxa. Ah, refresquei. Vamos lá. Vamos ver o bichinho que eu comprei. Aí, galera. Olha só. Topzera. Essa lâmpada aqui eu comprei. O rapaz disse que essa lâmpada aqui é de LED. Que dura mais de 100 anos. Olha só. Eu vou morrer. Essa lâmpada vai durar mais de 200 anos. Tem um negócio aqui de... Ele ajusta. Aqui meu negóciozinho pra chroma key. Topzera, galera. Vamos ligar na tomada pra ver. Acho que tá ligado. Aí, galera. Agora sim, mano. Tá topzera, velho. Top, 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 mano. Muito bom, velho. O bocal dele aqui dentro. Ó.